Salve, salve galera! Estamos começando mais um vídeo aqui, pessoal! E hoje, pessoal, ganhei uma corrida aí pra fazer lá em Dias Dávila. Quem conhece, já deixa o like. Quem não conhece, assiste o vídeo até o final pra conhecer, valeu? Vamos lá, galera, vamos lá, vamos adiantar o lado aqui. Vou parar ali pra botar um gás pra poder chegar lá tranquilão. Se você não sabe, hoje é meu aniversário, me desejo parabéns. E como presente, se inscreve no canal. Valeu! Dá essa moral aí pro motoboy, mototaxi. Galera, já pegamos o túnel aqui, que liga o Lobato aí, a suburbana, a BR-324. E estamos subindo, pessoal. Subindo, sentindo o BR-324. Pra assim a gente pegar nosso caminho aí até Dias Dávila, pessoal. A estrada tá linda, né? Esse amanhecer maravilhoso. E assim a gente vai subindo. Vamos lá. Botar pra andar, né? Aqui ao lado já é a BR-324. Galera, olha o tamanho desse trambolho aí gigante, mano. Isso daqui deve ser, sabe o que? É uma coluna daquelas torres eólicas, né? Gigantesco, mano. Você é doido! Aí, galera, já estamos aqui em Simões Filhos. Simões Filhos? Não, Simões Filhos, pô. Vamos passar aqui na PRF já? Sentido Dias Dávila. Aqui é nosso destino final. Ou melhor, sentido Feira, né? Feira de Santana. Mas vamos entrar ali pra Dias Dávila. O cara reduzindo na frente do caminhão. O cara é doido, mano. Sabe, dirigida de carro na garagem. Aí, a direita, a Aracastanha e Camaçari. Mas vamos direto. Vamos passar direto aí. Passar direto. O Aracastanha, não. Oh, Deus. Galera, eu vou gravar pra vocês, mas tô morto de vergonha, mano. Pior coisa que tem é desplicência. Não preste atenção. Ameaixando o chá bichão, né? E eu acabei passando da entrada, mano. Isso mesmo. Passei da entrada, velho. Agora eu tenho que pagar a porcaria do pedágio. Que laranjada, mano. Presta atenção na porcaria do GPS. Vacilo meu. É, galera. Tive que pagar o pedágio. Por duas vezes eu tive a oportunidade de pegar o caminho certo. E acabei vacilando aí. Uma com o retorno. Podia fazer o retorno e voltar pelo caminho certo. Acabei passando direto pelo retorno. E a outra oportunidade foi quando eu passei, literalmente, pela entrada da avenida. Da avenida, não. Da pista, né? Que vai dar lá pro lado de Dias d'Ávila. Mas é isso. Eu não posso ficar bravo porque a gente não sabe, né? A ver é livramento. Mas vamos lá. Se ela é livramento, galera. Vamos voltar pra andar, né, galera. A chatear, não. Deus sabe todas as coisas. A gente não sabe é de nada. Olha, galera. Olha, outra torre daquela aí, galera. Bem mais foca para frente. Provavelmente tem dois batedores por causa do tamanho, né? Quando a carga é muito grande, vem um batedor aqui na parte de trás aí pra não... Pra que não façam a ultrapassagem incorreta aí do batedor. Entrar aqui, ó. Mandou entrar aqui, né, pessoal? Por aqui, galera? Isso que é por aqui que a galera vai. Que onda, vô. Que é de moto, né, pessoal? O pessoal faz esse percurso aqui. O GPS vem e indica a gente pra ir pelo mesmo lugar. Tá mandando subir pra cá. Oxe, 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 oxe. Tá mandando o quê do lado de lá, mano? Você é doido? Ai, galera. Passa por dentro da cidade. Pra pegar a VA 525. 524. Essa VA aqui eu nunca perdi, não, pessoal. Primeira vez aí. Os caras têm coragem, ô, mano. Os caras têm coragem, velho. A fábrica aí, pessoal. O cheiro não é bom, não, hein? É, cara. Ainda não tá o lado. Seja bem-vindo a Dias Dávila. Tá em reforma. Até em Dias Dávila eu tô conseguindo cliente. Vamos entrar em contato com o cliente aqui, pessoal. Só pra confirmar. Aí, galera. Tô indo pra lá, pra onde o cliente falou, né? Alguém aí de Dias Dávila sabe onde é o Parque Petrópolis? Vou pra lá, mano. O cliente conseguiu me dar aqui a... o nome, né? Acho que é o bairro, né? Aí eu coloquei aqui no Google. Procurei um posto de gasolina que tem ali, que ele falou que é como ponto de referência. E aí eu tô indo lá. Conseguiu o GPS, né, pessoal? Rapaz, que onda, hein? Cinco minutos de lá. Cinco minutos é muita coisa, mano. A distância é boa, cinco minutos. Quem? Quem? Quem, quem? Quem? Quem, quem? Quem? Pode vir, pode vir Já foi, já livrou Valeu pai Automatão Isso aí galera Além do trem O cara falou PB, posto de gasolina Aqui mesmo Faixa meio estranha Vamos subindo aqui pessoal Vamos ver se eu me acho Fui enganado Aê LC Isso aí galera Já colhi a assinatura aqui Que eu precisava Agora vamos Saindo aqui de Dias d'Ávila Pra ir Sentindo a Salvador O cara me ensinou aqui um Pô, 4 e 40 aí Dois Gasolina Galera Ele me ensinou aqui um roteiro Mas acho que eu não vou conseguir A culpa é o roteiro dele não Ele não, pô, é rápido Mas vamos lá galera Vamos Vamos no GPS mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.